E se perguntassem a você se determinado gráfico é ou não uma função, ou de uma função? Este é o objetivo desta aula, pessoal. Eu espero que vocês entendam, tá? Vocês vão ver que existem alguns detalhes que a gente precisa observar, principalmente no enunciado do problema. É isso que a gente vai ver nesta aula. Eu trouxe aqui cinco exemplos que estão aqui e a gente vai discutir bem eles, tá bom? É bom a gente entender, é bom a gente analisar graficamente também uma função e tem um detalhe muito importante. Fique aí que a gente vai iniciar. Vamos lá. Bom, pessoal, e aqui estão os exemplos. Olha só, primeiro exemplo, tá? Melhor, a gente tem cinco aqui, né? Cinco exemplos. Só que o enunciado diz o seguinte, é aí que a gente precisa tomar cuidado, pessoal. Olha só, determine as relações de R em R, ou seja, quando ele diz isso aqui para você, a gente já precisa ter cuidado, porque ele está falando que isso aqui é o domínio da função ou da relação, que eu não sei se é função ainda, né? É o domínio da relação, R, e esse outro aqui, que são os números reais, né? É o domínio, ou melhor, o contradomínio, o contradomínio da relação que a gente está querendo saber se é ou não uma função. Então, a gente precisa ter cuidado em relação a isso, pessoal. E como é que a gente pode analisar um gráfico e saber se ele é ou não uma função. Então, assim, tem um método bem rápido que eu vou explicar aqui para vocês, mas é muito mais importante a gente entender. A gente ficar estudando e decorando não é a melhor forma de estudar, né? Vocês sabem disso. Então, é muito importante a gente entender que aqui estaria o conjunto de partida, ou seja, o domínio da função, da relação, no caso. E aqui estaria o contradomínio da nossa relação. Então, CD, né? O contradomínio e o domínio. E aqui estaria a correspondência entre um elemento e outro. Então, alguns elementos daqui do domínio, todos eles, na realidade, vão flechar algum elemento aqui. Esse elemento é único, tá? Não pode ser dois. Por exemplo, esse elemento aqui não pode flechar dois elementos para ser uma função. Mas todo mundo precisa ter um carinha do outro lado para se relacionar, tá? Então, assim, pessoal, olha só que interessante. A gente enxerga no gráfico o domínio, onde? Olhando para o eixo das abscissas, tá? O eixo X aqui, o eixo horizontal. E o eixo vertical, o eixo das ordenadas, estariam o nosso contradomínio. Então, observe que ele diz que o domínio são todos os reais e o contradomínio também são todos os reais. Então, aqui, ó, todos os números que vocês estão vendo aqui, ó, fazem parte do domínio. Esses carinhas aqui precisam ter alguém, ó, ó, precisam ter alguém, peraí, foi meio torto aqui, né? Eles precisam ter alguém para criar um par ordenado aqui em F de X, ou seja, em Y, né? Alguém em Y, alguém no contradomínio. Então, ó, esse carinha, perceba que todos eles, tá, possuem um, é, alguém, tá, para formar um par ordenado aqui em Y. Então, aqui também, ó, esse carinha que está aqui, ó, tá, ele precisa, ele tem alguém aqui, tá, para formar um par ordenado. Então, é esse o nosso objetivo, pessoal, saber se todo mundo, todo mundo do domínio tem algum, tem algum correspondente no contradomínio. Porque é imprescindível que todos os elementos tenham, do domínio, tenham um correspondente lá no contradomínio. Então, é imprescindível isso aí para ser uma função, porque a gente está querendo saber, ó, quais desses gráficos aqui, é, representam, né, são gráficos de uma função. Então, aqui, ó, a gente está vendo que sim, tá, todos os elementos tenham um correspondente lá do outro lado. Um correspondente. E ninguém está sobrando aqui. Aqui, pessoal, olha só, eu estou trabalhando todos os reais com todos os reais. Mas, observe que esse carinha aqui, ó, tem um elemento aqui, tá, esse carinha tem um elemento aqui, e é sempre o mesmo, né? Isso aqui, depois a gente vai ver, se chama função constante. Então, todos os elementos do domínio têm um correspondente em X. É como se todo carinha aqui, ó, tivesse apenas um correspondente aqui. E pode acontecer, tá, não pode acontecer esse carinha ter dois correspondentes do outro lado. Mas, todo mundo ter apenas um correspondente do outro lado, pode acontecer. Isso aí se chama função constante, que a gente vai ver em aulas posteriores, tá, pessoal? Aqui, ó, observe que esse carinha aqui, tá, ele tem um correspondente aqui, ó, e um correspondente aqui, pessoal. Então, isso aí já gera um problema, porque aqui a gente não está diante de uma função, ó, porque ele vai ter um correspondente aqui, ó, tá, e ele vai ter um correspondente aqui, ó. Já lembrando que essa circunferência que vocês estão vendo aqui, na verdade, se a gente der um zoom aqui, são infinitos pontos. A gente tem infinitos pontos aqui, e esses pontos são pares ordenados, onde um elemento é de X e outro elemento é de Y, tá, pessoal? Então, eu estou dizendo para você o seguinte, ó, que como esse carinha aqui tem dois elementos em Y, no contradomínio, isso aqui já não é uma função, é uma relação, mas não é uma função, tá, pessoal? Existe um método bem tranquilo para a gente descobrir, eu já posso passar para vocês, para a gente descobrir se o gráfico, né, é de uma função ou não. Que seria o quê, pessoal? Em toda extensão do gráfico, tá, em toda extensão do gráfico, se você traçar retas paralelas ao eixo do contradomínio, ou seja, o eixo das ordenadas, você, e essa reta cortar apenas em um ponto aqui, o nosso gráfico, ó, cortar em apenas um ponto o nosso gráfico, isso quer dizer que o gráfico é de uma função, representa o gráfico da função, tá? E tem lógica isso, porque eu estou dizendo assim, ó, quando eu traço uma reta, é, uma reta paralela ao eixo Y aqui, pessoal, o que é que está acontecendo? Eu estou vendo, ó, para um carinha de X, quantos em Y ele tem? Um carinha de X tem quantos correspondentes em Y? Aqui, no caso, só um, tá, e aqui se você for traçar uma reta paralela, olha só, ao Y, olha o que vai acontecer, nossa, aqui está muito, peraí, agora vai facilitar, ó, Se eu traçar uma reta aqui, ó, paralela ao eixo Y, olha só, em quantos pontos aqui, esse nosso, é, essa nossa reta vai cortar, ó, a nossa circunferência, um, dois pontos, ou seja, esse carinha de Y aqui, de X, ele tem dois correspondentes em Y, tá, e isso não pode acontecer, beleza, pessoal? Então, a partir de agora, vocês vão fazer o seguinte, ó, vocês vão traçar retas, é, paralelas ao eixo Y ou perpendiculares ao eixo X, tá, tanto faz, e se esse, essa reta cortar em toda a extensão, em toda a extensão, tá, é, um ponto no gráfico, ó, então a gente está diante de um gráfico de uma função. Aqui, pessoal, aqui é o nosso pequeno desafio, eu pergunto para vocês, e lembrem-se, que a gente tem como domínio, já foi falado aqui, todos os reais, o nosso domínio é todos, é, ou são todos os reais, né, esses elementos formam, os elementos que são do conjunto dos números reais, formam o nosso domínio da função, tá, então observe que como o nosso domínio são todos os reais, tem os carinhas aqui, ó, tem os carinhas aqui, que não tem um correspondente em Y, ó, quebrou, a nossa função quebrou aqui, ó, tá, o nosso gráfico quebrou aqui, né, isso quer dizer que tem esses carinhas que estão sobrando, mas como eu estou trabalhando com todos os reais aqui, pessoal, e todos os reais aqui, porque já foi dado, foi dada essa informação, então, só se eu, ó, só se eu agora definir um domínio, ou seja, eu dizer quem são os elementos, tá, e eu colocaria aqui, por exemplo, é, todos os elementos menos aqueles que vão daqui até aqui, aí eu posso formar um domínio, e aí sim eu posso dizer que esse gráfico é de uma função, mas enquanto eu não definir o meu domínio, e se eu estiver trabalhando todos os reais com todos os reais, existem elementos aqui, ó, porque vão sobrar elementos aqui, tá, então, esse gráfico aqui não é de uma função, mesmo você traçando aqui, é, retas perpendiculares a X, claro que toda reta que você cortar aqui, ó, vai chegar aqui, que essa reta, ela não vai cortar, ó, ela não vai cortar no gráfico, né, ou seja, um valor de X não vai ter o correspondente em Y, tá, pessoal, isso quer dizer que a nossa função, o nosso gráfico não é de uma função, então, o que é que eu tenho aqui, ó, função, quem seria? A letra A, a letra B, a letra C não seria, a letra D seria, porque toda extensão eu tenho um correspondente em Y, e a letra E não seria, beleza, pessoal? É isso que eu tinha para hoje, espero que vocês tenham gostado aí da nossa aula, tá, Se você gostou aí do vídeo, se inscreva no canal e curta o vídeo para ajudar o nosso projeto, beleza, pessoal? É isso, e a gente se vê na próxima, até mais!